Oi, tudo bem? Eu me chamo Emy, eu tenho 25 anos, eu sou artista aqui na cidade e é um momento de muita celebração, viver toda essa transformação social que a gente vem vivendo dentro da, logo no mês da consciência negra. Eu me descobri negro, porque geralmente a gente não sabe que é negro até que bata de frente com o racismo. Eu me descobri LGBT assim que eu tive que bater de frente com a homofobia e dessa forma eu fui aprendendo a lutar e a batalhar e a conseguir buscar as minhas conquistas. Todo dia é uma barreira nova ser rompida, todo dia é um desafio novo ser vencido. E quando a gente tem essa cor, a gente não tem como esconder. Você pode esconder a sua roupa, você pode esconder o seu cabelo, você pode esconder o seu jeito, mas você não pode esconder a sua cor. E no Brasil, que é um país descendente e feito, criado por negros, a gente tem o desafio principal, que é enfrentar o racismo desde quando a gente nasce, porque o Brasil foi construído na base do racismo. E apesar disso, a gente tem visto que o público tem se conscientizado, as pessoas pretas no Brasil têm tido cada vez mais consciência do que elas são, do que elas fazem, qual o local de fala delas e isso tem gerado uma revolução muito grande. Quando a gente para para pensar que todo dia a gente tem que enfrentar o racismo e a gente não se dá conta de que a gente está enfrentando isso, a gente está simplesmente sendo um ser político e vivendo a nossa vida na tranquilidade. Eu acho que toda pessoa que tem a mesma cor da pele que eu consegue entender o que eu estou falando e o que eu tenho passado no dia a dia. Quando a gente é criança, a gente tem que se deparar com o primeiro embate social, que a gente tem que entender que a cor da nossa pele vai influenciar, o jeito que as pessoas vão olhar para a gente, o jeito que as pessoas vão tratar e o jeito que as pessoas vão fazer você se sentir bem ou não nos locais. E quando eu era criança, justamente eu entendi que parte da minha família, por ser negra e parte da minha família por ser branca, esse debate racial sempre iria acontecer dentro da minha vivência. E foi inevitável entender que por causa disso eu iria ter que me descobrir negro. Hoje as crianças têm a sorte de poder nascer com representatividade e poder nascer com pessoas já politizadas e conscientes, falando para elas sobre a questão do cabelo, sobre a questão da estética. Só que isso nem sempre acontece. Eu, por exemplo, não tive esse debate dentro de casa, mas tive a representação da minha mãe, uma mulher negra, e isso me causou uma necessidade de buscar cada vez mais representações e consciências e noções sobre a minha história, sobre a minha trajetória e sobre, principalmente, o que eu iria falar e passar para as outras pessoas quando elas me vissem, com esse cabelo, com essa cor, no palco, fazendo arte. E tudo isso é importante porque hoje a gente não pode ser um artista vazio. A gente tem que levar alguma coisa, a gente tem que acrescentar alguma coisa, principalmente no mundo que mais mata LGBTs e negros. É importante a gente falar sobre isso, porque no Dia da Consciência Negra a gente não pode esquecer que a gente precisa estar vivo para ter consciência.